Oi, oi pessoal! Tudo beleza? Eu sou a Karina. E eu sou a Sofia. E tá começando mais um, você é quem? Sou o guichorão. Olha o que eu tenho aqui. O que foi? Sou o guichorão, gente. O que aconteceu? O que aconteceu? Você é o guichorão, por que você é o guichorão? O que aconteceu? Conta lá pro pessoal. É porque você queria comer ovo? Mais ovo? Tá bom, daqui a pouco a gente pega o ovo, tá bom? Então, podemos voltar a gravar? Então, dá um beijo. Manda um beijo pras meninas. Manda um beijão. Então é isso, gente. Como vocês estão vendo na descrição do vídeo, hoje teremos extra supermercado. Né, Guilherme? Mostra lá a corujita. Mostra a corujita pras meninas, que você ganhou no ovo de Páscoa. Então é isso, gente. Estamos aqui com essa cara de batata. Meus filhos precisando fazer. Amanhã eu vou lá fazer, ó. Porque caiu bem aqui, ó, no cantinho, né? Eu que tô com a cara de coruja. Vermelha, cheia de pomada, cabelo duro, gente. Ó, tô toda descascada aqui, ó. Tô meio descascando, né? Pra mostrar pra vocês o vídeo de hoje, que é do extra, de eletrodomésticos. Então, se você aí gosta de oferta, fica aqui no canal. Já deixa o seu like, super fortalece, né, Sofia? Então, se você chegou até aqui... Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as minhas notificações pra ver nenhum vídeo novo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também no nosso Instagram, e pra você também que é no canal. Arroba o canal, segue a gente lá, que estamos em tempo real, postando todas as doideiras que a gente faz estar lá. Então vem ficar mais pertinho da gente, tá bom? Então é isso, gente. Sem mais delongas e sem mais enrolações. Bora pro vídeo! Vamos, vamos, vamos! Então, bora lá pra mais um vídeo. E o bolinho tá aqui. Piano, né, bolinho? Vamos mostrar todas as extras oferta pra vocês, já chegando de cara com essa boleira, né, que foi a única parte de utilidade doméstica que eu mostrei, porque o restante, gente, vai ser só eletroeletrônicos, tá? Que tava bastante oferta aqui no extra. Se você caiu de paraquedas aqui, gente, já se inscreve, deixa aquele super like. Não se esqueça do like, ele é super importante. E os comentários de vocês também são maravilhosos para o crescimento do canal. Cheguei aqui numa parte que é tudo oferta. Esse forninho elétrico da Filco de 599 por 499. Querendo ou não, gente, já 100 reais que dá pra você fazer uma comprinha aqui no extra, né? Esse outro de 999 por 949. Eu não sei se alguns tinham algum... Como fala? Ei, Sofia, agora me deu branco. Tipo, um risco, alguma coisa assim, né? Pra ele estar vendendo mais barato. Mas tinha bastante coisa com preço top, tá bom, gente? O cookie top da Consul, lacradinho aqui. Olha o tanto de promoção que tinha aqui, gente. É muita promoção. Aí tá escrito ali, ó. Não efetuamos trocas por avarias, amassados, cascadas, ranhões. Apenas defeito no funcionamento. Essa aqui de 400... 400, quem dera, hein? 4.700 por 4.500. Essa geladeira dos sonhos. Meu sonho é trocar minha geladeira branca, que é bem antiguinha, por uma prata dessas aqui, né, gente? Então, é muita coisa barata aqui. Com preço super acessível. E um descontinho que, querendo ou não, 200 reais, 100 reais é um descontão, né, gente? Nessa época que a gente tá passando aqui, qualquer 50 reais já é um super desconto. Vou deixar o vídeo rolando pra vocês, pra vocês conferirem todas as promoções que tem aqui no extra. Lembrando que esse é essa do shopping de Itaquera, tá bom? Então, bora rolar o vídeo. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Bora rolar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora voltar a narrar aqui, gente. Será que é só eu que fico louca nesse setor aqui de mercado? Eu fico apaixonada, cada vez eu quero trocar. Agora eu tô apaixonada na linha branca, né, gente? Fiquei apaixonada. Aqui as batedeiras planetárias da Filco, ela tá saindo, gente, vai aproximar 449. Ou parcela de 74,99. Então, se você quer parcelar, ela se parcela no cartão. Fiquei apaixonada, queria essa rosa pink aqui que eu nunca vi, dessa batedeira aqui, gente. Só vi preta e vermelha, né? Então, tem bastante bolinho aqui. Dá na ar da graça, né, bolinho? Ele se olha no espelho, gente, e quer falar com todo mundo, né? Então, aqui é vários setores de eletroeletrônicos, com precinho top. O Extra tá com várias ofertas. Então, se você mora aqui na região de Itaquera, já corre aqui pro Shopping Itaquera pra aproveitar essas promoções do Extra. Mais uma extra oferta, ó. 119, gente. Esse liquidificador da Pilcom. Filco? Pilcom? Não sei como é que fala. Eu gosto de ficar apertando os botões pra ver se o botão, ele é levinho. Eu achei lindo nessa cor branca. E aqui tem os coloridos, pras meninas coloridas, pras pessoas que amam colorido. Pra você que quer apresentear a sua mulher, sua mãe, sua prima, alguém. Olha que barato, gente. 279, o kit com 3. Vem o liquidificador, o espremedor de suco e a batedeira. Essa batedeira é igualzinha que eu tenho aqui em casa, só que a minha é vermelha e eu não comprei no trio. Mas essa cor de rosa está maravilhosamente linda, gente. Vou falar pra vocês que o comentário de vocês é super importante aqui pro canal. Então não se esqueça de deixar um comentário, um oi, uma carinha, um beijinho, qualquer coisa. Porque o YouTube entende, vocês estão gostando do vídeo. E aí ele divulga pra mais e mais pessoas. Pra quê? Pra chegar mais pessoas aqui no nosso canal e crescer cada dia mais. Esse também achei lindo, gente. Achei maravilhosão da Filco. Olha que lindo. Show de bola. Ele tem uma que é pra fazer, tipo, com gelo, esses negócios assim. Sabe? Mais forte. Sou até querendo trocar o meu por um desse assim. Achei lindo. E o preço tá super acessível também. Tem o da Britana, então tem marca pra todos os gostos, viu, gente? Todos os gostos. Se você gosta mais da Britana, mais da Filco, mais da Arno. Aqui tem, tá, garota? Gente, não esquece do seu comentário que é super importante. E também queria pedir pra vocês sugestões de lojas, de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Tá bom? Então deixa aqui embaixo. Esse tá saindo por R$259. R$260,00, no caso, né? Ou parcelinha de R$43,00. Olha que lindo. Detalhe prata e vermelho. Que é a minha cor preferida, né, gente? E tem esse da Filco, ele é mais robusto também. Eu achei ele bem bonito. R$229,00, gente. R$229,00. Eu achei super lindo. E o potinho, como fala, o copo dele não é de vidro, tá? Acho que o único que tem copo de vidro por aqui é o da Oster. E esse também tem aquele de colocar gelo e bater, triturar o gelo. E vem um mini coador dentro também, que é super show de bola. Né, gente? Eu adoro. E o branco, gente, eu não sei por que que eu tô na minha cabeça uma cozinha branca, com tudo branco, tudo bem incrível. Olha esse, R$119,00 de oferta. R$120,00 você compra um puta de um lixificador. Muito lindo e bom, viu, gente? Ele não é ruim, não. Novamente, eu peço desculpa pelo bolinho, que a gente mora aqui. O bolinho, quem não sabe, ele é uma calopsita. Então ele vive cantando, né? Sinal de alegria. Esse aqui com detalhinho dourado, também achei lindo. R$219,00 com o botão todo dourado. Eu gosto de dar uma viradinha pra sentir o botão, se ele é levinho. Esse eu achei um pouquinho mais pesado, tá? Tem alguns com o botão, vai que vai. Esse é mais pesadinho. Né? E tem esse também, que é totalmente diferente. Tava até o copo aqui saído pra mim. Tiraram aqui. Eu falei, vou ver, né? Vou curiar, né, gente? Olha que lindo. Ele é todo diferente. Ele não é o convencional. Achei muito lindo da Electrolux. E quem conhece a Electrolux sabe que é uma marca babadeira, viu? Que eu adoro. E, ó, o botão dele, tá vendo? Dá pra vocês perceberem o movimento. É mais levinho. Achei a coisa mais linda. E ele tava saindo por R$219,00 também. Precinho. Chuchu, beleza, né, gente? Agora eu vou deixar o vídeo rolar pra vocês mais uma vez. Pra vocês conferirem tudo o que tem de top aqui nesse extra. Lembrando que é o extra do Shopping Taquera. Mas acredito que a maioria dos extras tem as mesmas promoções. Para sugestões de vídeo, é só deixar aqui embaixo dos comentários. Não se esqueça daquele super like, viu, gente? Bora rolar o vídeo. Tchau, tchau. 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 por R$199,00, é da Filco, ela é R$110,00 também, ó, ela é bem linda, aí eu gosto de abrir, gente, eu gosto de ver, eu gosto de olhar os botão, eu sou assim, entendeu? Eu aqui, ó, o botão de preparo e o de aquecer, tá? E aí eu falei, vou abrir. Essa daqui, ela não vem com um negocinho de fazer legumes a vapor, ela não vem, mas ela é bem linda, né? Ela é toda transparente na parte de cima. Vou deixar o vídeo rolando pra vocês, mais uma vez, pra vocês conferirem tudo que tem de top, lembrando que é o extra do shopping de Itaquera, e lembrando daquele super like, né, gente? Ajuda muito aqui o canal. E pra sugestão de vídeos, só deixar aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau. 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 sabe o quanto é difícil limpar, gente não é fácil limpar esses trem aqui, não então, né, quando tem um reservatóriozinho de gordura é muito mais fácil, eu adoro eu achei o preço super acessível, esse grill também achei lindo por R$199 ou parcelinhas de R$35, né algumas coisas musa é a musa do verão algumas coisas mudam o valor de à vista pro a prazo, né, então às vezes compensa juntar o dinheiro pôr à vista, gente, esse também tem reservatório de gordura tá, então é mais fácil de limpar as mulheres, elas me entendem quanto eu tiver mais prático pra poder limpar é melhor, né, gente, porque senão a gente se mata limpando, mais um grill R$270 ou parcelinhas de R$45, tá esse é da Britânia ele também prensa que eu acho que o ideal seria assim mesmo, esse de prensagem dá pra fazer hot dog, dá pra fazer lanche prensado, um pão com manteiga prensado, muito bom muito bom, e aqui o Guilherme tá falando da corujita que ele ganhou aqui no Kinder Ovo dele, já que os ovos de Páscoa já tá tudo liberado lá, viu gente, mais um grill aqui, esse tá saindo R$140 super baratinho, achei, ó, ele é bem pequeno, parece uma maletinha, né ele tem a trava de de, como fala, de segurança e ali você faz seu pãozinho matinal que delícia, um pão com queijo de presunto hum, chega manteiga derrete né, sua filha, já estou eu aqui descascando, Guilherme e aqui, setor de fogões, gente você que tá procurando um cooktop com valor legal, vem aqui por essa porque eu acho os preços deles bem em conta, tá inclusive tinha alguns aqui que já tava até esgotado R$799 esse daqui ou parcelinhas de R$133, tá ele é da, que marca gente, é Filco que eu falei não lembro, e também tem esse aqui, que eu esqueci o nome pra que serve é pra sugar, né que fala ele tá saindo R$849,99 R$850 você leva ele, tá gente, porque é bom não fica gordura no teto, né menina ainda mais pra quem mora em apartamento esse aqui é muito bom porque o apartamento você faz na fritura lá que empestia a casa inteira então um desse aqui é muito bom vou deixar o vídeo rolando pra vocês mais uma vez, lembrando que se você caiu de paraquedas aqui, eu sou a Karina e você é a? Sofia e você é o? Gui o Gui nós somos donos aqui do Que Canal temos vídeos segunda, quarta e sexta de lojas e terça-feira de vlog tá bom, então se você quer conhecer mais a nossa família vem aqui, se inscreve, deixa aquele super like e bora conferir as novidades gente, vou deixar rolando pra vocês mais uma vez e bora rolar o vídeo Sofia tchau e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto